E olha, o repórter Ricardo Ferraz também foi conferir a carteira digital de trânsito que ganhou aí novidades, novos recursos essa semana. Além de disponibilizar os dados do motorista e do carro, agora o aplicativo vai alertar quando a CNH estiver perto de vencer. Motorista de aplicativo, Diego, vai aderir à carteira digital de trânsito com o documento no celular. Se você perdeu o celular, você tem um papel em casa guardado, você não precisa pagar uma segunda via. A carteira é autenticada eletronicamente pelo Serpro, vale como documento oficial e dispensa a apresentação da versão em papel. A diferença é que a carteira digital de trânsito tem serviços integrados. Por meio do aplicativo é possível, por exemplo, consultar as multas recebidas pelo motorista e o seu histórico de informações. E agora, a carteira também avisa se a CNH está prestes a vencer e se o veículo precisa passar por algum recall. E o Salão Duas Rodas, em São Paulo, foi escolhido pelo governo como palco para o lançamento da nova carteira. Para obter o novo documento, basta baixar o aplicativo nas lojas virtuais dos fabricantes de smartphones. É preciso se cadastrar no sistema, fazer a verificação biométrica e seguir o passo a passo. Tudo pelo celular. Somente documentos com QR Code podem ser digitalizados. Para o motorista, a carteira digital significa conforto, praticidade e segurança. Perfeito. Tudo que puder ser digital hoje em dia, né, facilita a vida. A tecnologia vem para ajudar, né? A tecnologia vem para ajudar, né?